Então, Lauro Lopes, chega aí pra falar de uma novidade de contratação, mais uma, né, do Cruzeiro. Pois é, Léo, já não era tanta novidade porque todo mundo sabia, né, que o Linco seria o novo reforço do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante, o jovem Linco, que estourou lá no Flamengo, né, ele tava no Japão, pertence ao Viseu Kobe, clube japonês, chega por empréstimo até o fim de 2023. O Cruzeiro, ao final desse vínculo, pode exercer o direito de compra, então chega já com passe fixado. A gente deve ter aí na tela o print, né, dessa contratação. E aí o Cruzeiro brinca, né, com o fato do Iniesta, ídolo do Barcelona, ter se despedido nos stories do Instagram do atacante, do jovem Linco. Então o Cruzeiro coloca aí, né, como antecipado pelo Iniesta, então o atacante Linco chega pra reforçar o ataque do Cruzeiro ao final dessa temporada e também no ano que vem. Aí, Léo, eu acho que o Gão gostaria, né, de além do Linco, ter, quem sabe, o reforço do Iniesta também no Cruzeiro, né. Iniesta joga aí? Só no sonho, né. Tá velho já, serve não. Vai ter que vender o seu clube três vezes pra pegar o carro. Vai ter que vender o cinco pra poder pagar a folha salarial que tá aí, vai vender o shopping agora que tá com 27. Nós temos dinheiro. Não tem, não. Nós temos dinheiro, sim. Tá sugando o velho da lancha, você me ajuda aí. Tem um pouco de dinheiro, né. Só isso aqui. Lauro Alves, você gosta de um churrasquinho, né? Alguém não gosta? Literalmente como? Vou dar um recado do Baby Beef, que tá com a promoção sensacional pro Dia dos Pais Domingos. Tem voucher pra gente? Tá, tem voucher pra gente. Boa pergunta, Helgão. Boa pergunta, Helgão. Não é? Interessa também, viu. Voucher, né. O que que tá virando isso aqui? Ô, Lauro, então daqui a pouquinho você volta com mais Cruzeiro Atlético e América, certo? Valeu, Léo, até já. O Lincoln, ele é um jogador, é um atacante novo, né, que tá precisando de uma chance de novo pro futebol brasileiro, né. Pois é, né, Léo. É o que eu sempre faço. Quando tem um jogador jogando em algum lugar pro futebol, que ninguém acompanha o samuraisão, né, que é o campeonato lá do futebol japonês. Joga com um iniesta, é um bom sinal. Só que a gente observa bastante porque a gente vai nas redes sociais do time que ele jogou, que foi o Flamengo, e vê a opinião dos torcedores. Ô, Lincoln, representa que você tá precisando, viu, irmão?